E olha, em Presidente Prudente, moradores de Chácaras, na Zona Norte, bem que eles são próximas ao conjunto João Domingos Neto, reclamam da falta de acesso. É, tá difícil por lá, viu? Eles dizem que depois da obra de recapeamento da vicinal Raimundo Maiolini, a Prefeitura fechou aí uma das saídas, o que complica e muito o dia a dia dos moradores. Esses homens e mulheres saíram de suas casas para reclamar do que eles dizem ser um descaso. Depois que a obra de duplicação da vicinal Raimundo Maiolini na Zona Norte de Prudente terminou, perderam o acesso para cruzar a pista, quando saem das Chácaras em direção à cidade. Um acesso mais fácil para nós moradores que há mais de 30 anos moramos aqui e agora estão complicando as nossas vidas. Tem pessoas que têm que estar indo e voltando duas, quatro, cinco vezes no dia e isso é complicado para nós. Os moradores acreditam que faltou o planejamento na hora de executar a obra. A pista duplicada ganhou o canteiro central e agora é necessário andar mais para conseguir retorno. Nós temos, por exemplo, pessoas que vão todo dia para a cidade trabalhar. Então, é tempo. O rapaz da perua escolar que vem pegar as crianças aqui para a escola tem que ir e voltar. Então são situações que vão se ajuntando. A rotatória que os moradores se referem é essa daqui que dá acesso ao Jardim Morada do Sol. Para eles, é o retorno mais próximo para a cidade. Fica aí aproximadamente dois quilômetros da entrada das Chácaras. Muito desrespeito com as famílias que moram por aqui. Porque a gente tem que dar uma volta de mais de dois quilômetros, enquanto a rotatória aqui na frente não dá nem cem metros. Enquanto isso, motoristas se arriscam pela contramão nessa rotatória do conjunto habitacional João Domingos Neto. Ela fica mais perto da saída das Chácaras. Abrir um pedacinho aqui, simples, nós temos visão de lá, temos visão de cá. Em quatro segundos o sujeito cruza essa pista e sai. Agora, está correndo o risco, virando para cá, né? Descumprindo uma lei, vamos assim dizer, correndo o risco também aqui pior de morrer, de atropelar. Quem mora no bairro do outro lado, como José Eduardo, teme por acidentes no acesso. Além do trânsito complicado, a falta de iluminação na rotatória preocupa. Já teve, inclusive, alguns acidentes, né? Ainda não teve morte, mas é perigoso, porque realmente não tem iluminação, é uma pista só, uma que vai e uma que vem. Eu acho que teria que se resolver isso o mais rápido possível. Às vezes o que eu sinto é que falta diálogo entre poder público e moradores da região. Nada custa a prefeitura lá fazer um grupo de discussão para tentar entender as necessidades. Muitas vezes poderiam ter feito essa rotatória um pouco mais adiante para evitar todo esse transtorno, para evitar flagrantes como aqueles que nós mostramos de pessoas voltando na contramão para poder fazer o cruzamento da avenida. Bom, a Secretaria Municipal de Assuntos Viários disse que o fechamento do canteiro central impedindo o cruzamento da rodovia tem o objetivo, a ideia de preservar a segurança dos moradores, das chácaras e também dos motoristas que passam por ali. Semave falou também que a mesma medida foi adotada em rodovias como Raposo Tavares e Assis-Chateaubriand, que após terem sido duplicadas, impedem então o cruzamento, fazendo com que os motoristas procurem o retorno mais próximo. Quanto à iluminação que eles reclamaram aí na rotatória do conjunto João Domingos Neto, Prefeitura não se posicionou sobre o assunto, deve estar buscando informação e caso a gente tenha esse retorno ainda hoje, eu trago para você aqui no nosso SBT Interior.